Música I've got you, under my skin I've got you, deep in the heart of me So deep in my heart Oh bonitinha, oh bonitão, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou fazer um convite Vocês são meus convidados Para fazer uma coisa que normalmente as pessoas não gostam muito Compras Aliás, principalmente você bonitinha Tem paixão por compra que eu sei Mas você também bonitão Porque olha, não custa nada você ser uma pessoa Vamos dizer, elegante, bem vestido Para agradar a tua bonitinha mesmo E fundamentalmente é você Hoje eu vou fazer compras Já estou vestido para a guerra E queria a sua companhia Você vai me ajudar nessa, não vai? Conto contigo? Então vamos lá Música Bom, agora eu queria Vamos dizer, dividir Uns segredinhos que eu tenho Para se vestir com você Mas fundamentalmente com você Bonitinha Vou explicar porquê Surpreenda o seu bonitão De repente você pode Sabe aquela roupa que você está doida aqui Ele use Você viu um bacanão aí no cinema Na televisão usando De repente é isso que você vai fazer Como dizia o filósofo For your eyes only Mas fundamentalmente O que eu quero mostrar para você É o seguinte O que seria o básico Na verdade Para homem É muito mais fácil Do que para você Bonitinha Seguramente é Por isso eu quero aconselhar A você o seguinte Você não precisa ter um guarda-roupa Monumental Se você conseguir isso Que está aqui Eu vou explicar depois detalhadamente Tudo bem Mas se não Preocupe-se sempre com qualidade Vamos começar O básico Do básico Seria Um terno escuro Tanto faz Aqui não é um terno É um costume Eu vou explicar porquê Terno É três Um, dois, três Terno Por isso eu tinha que ter colete Sem colete É costume Coisa simples Muito bem Você tem aqui Uma roupa escura Que pode ser preto Ou que pode ser marinho Isso independe Se você conseguir ter um cinza Está bem vestido Por raio da vida Camisa branca Fundamentalmente sempre Tem uma camisa branca Um terno escuro Está bem vestido Isso é básico Gravatas A vontade Brinque com elas Porque Você vê uma roupa dessa aqui Com uma Se você for mais jovem Por exemplo Você vai usar essa gravata aqui Para que você tenha uma ideia Do que seja essa gravata Compare com essa aqui Está vendo como é muito mais larga Essa daqui Essa aqui é estreita E a outra é larga Essa é da moda Agora Para garotada Vai Moda não existe E esse aqui Da garotada E esse aqui o mais clássico Você pode usar de repente Olha que bacana Esse costume aqui Preto Com uma risca de giz Bem discreta Azul Camisa azul Combinando com isso Botou aqui Você está impecável Ou não Não precisa inventar muita coisa Aqui com azul marinho A mesma A mesma coisa Uma camisa azul E essa azul oxford Esse azul mais forte É sempre muito importante Que você tenha É um coringa Isso aqui vai com qualquer coisa Esporte Vestido de gravata Sempre dá certo Cada uma gravata dessa Que está aqui É uma roupa nova Ou não Você de repente Está com uma coisa assim Está comportada Azul bebê Mexeu O mesmo terno Aquele azul marinho Que você viu Pode usar essa gravata aqui E fica legal Aí você bota essa É ou não é outra roupa? É outra roupa É isso que eu estou dizendo Isso aqui é o grande brinquedo do homem Mais uma vez então Saímos de lá do formal Do clássico Da gravata Do costume Ou do terno Enfim Para o esporte Uma calça dessa Que está aqui na minha mão Uma calça Preta Básica Bolso de faca Isso aqui É para sempre Quando é que isso aqui Vai sair de moda? Eu pergunto para você Não vai sair de moda Nunca Então presta atenção A qualidade é fundamental Vou dar uma dica Um segredinho também Como é que você sabe Se uma calça Ela tem de fato Qualidade? Tem uma coisinha Uma dicasinha Que é simples E verdadeira Poxa ela pelo avesso Está vendo isso aqui? Isso aqui é o forro Por dentro Ou melhor O meio forro Toda calça de qualidade Tem isso aqui Não precisa dizer Claro que é uma fibra boa Que você vê que não é nada sintético Mas se tem isso aqui Você não precisa nem ficar conhecendo Muito o tecido Isso aqui é um clássico Dos clássicos Eu sal e pimenta Olho de perdiz Cada um diz um nome É uma É uma padronagem É tão antiga Como andar pra frente Mas nunca saiu de moda Olha aqui Está vendo? Que bacana Pode vestir com uma calça Preta E uma camisa preta Ou uma camisa branca Uma camisa Como essa aqui Olha O básico Sem ser isso aí O básico Isso aqui é de sofisticação Blazer marinho Se você tem um blazer marinho Você não precisa ter blazer nenhum Mais Aqui tem uma Armaçãozinha Bem legal E bem gostosa Que é o blazer marinho Com a calça kaki Isto aí Ou se for o caso Com a calça cinza Também serve Mas o kaki E o marinho Indispensável Isso sim É o básico Do básico Se você quiser ter um blazer E uma calça E está sempre bem vestido Troca a camisa Troca a cor da camisa É Simples assim Mudou a camisa Mudou a roupa Agora Imagine você Num mundo moderno Sem isso aqui Jeans Se não tiver jeans Olha que bacana Um paletó de veludo Preto Uma calça jeans Sim Está aqui E uma camisa Que pode ser Branca Fica muito legal Aqui Pode ser esse cinza Também Que fica muito legal Você tendo Um blazer de verão Sempre clarinho Não tem negócio De blazer de verão Escuro Mais clarinho Um blazer Para você usar Numa menstruação No frio Que é esse aqui E esse aqui O básico Você vai se vestir Está perfeito Bom Acabou aqui não Tem mais Você vai me ajudar Bonitão Você vai ficar bonito Que é tua bonitinha Eu vou te vestir Feito um lorde Vem comigo Eu vou te vestir 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 Eu vou te vestir